Então, vocês viram, né? Emagreci 1 quilo, meu Deus. Mês passado eu emagreci 5,7 quilos. Então, ó, coloquei o sutiã porque tá... Tá de bojo. Então é isso, graças a Deus eu não tenho estria porque eu ficava com medo de ter estrias e que eu não tenho coragem de fazer plástica, gente. Então, graças a Deus eu não tive. Aí eu acho que conforme eu for voltando à minha vida normal, fazer caminhada, essas coisas, eu vou perder mais rápido porque agora eu só tô mesmo comendo e dormindo. E de vez em quando, né, faz uma faixinha aqui, mas não dá pra... E eu antes era bem ativa. É, mas assim, mesmo que a estima, né, fica lá embaixo de algumas mulheres que a barriga ficou muito feia, mas, gente, o amor, né, que a gente tem do nosso filho é maior do que qualquer coisa. É, tantas mulheres que gostariam de ter filhos, né, engravidar e não podem. Então, assim, a gente tem que agradecer, mesmo que a barriga seja feia, mas a gente tem a dádiva de poder dar a luz, né, de ter nossos bebês. Então eu agradeço muito a Deus, mesmo a minha barriga estando grande. Mas isso passa, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Dá o seu joinha, se inscreve no canal, vai me acompanhar lá no Instagram. E assiste os outros vídeos do canal, vou deixar aqui nos cards, pra ajudar, pra eu poder monetizar o canal. Eu preciso chegar a 4 mil horas, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!